Olha que céu Está cheio de estrelas Onde eu sei Olha que céu Mil estrelas que vão Olha pra mim Que sozinha vou também E não pedi pra sofrer Eu não pedi pra gostar de você Olha pra céu Uma estrela que cai riscando o azul Grande é o céu Um abismo de luz Se grande é o céu Maior é o meu amor E vejo o céu infinito Que existe em teus olhos E até o céu Olha pro céu Uma estrela que cai Riscando as mãos Grande é o céu Um abismo de luz Se grande é o céu Maior é o meu amor E vejo o céu infinito Que existe em teus olhos E vejo o céu infinito Que existe em teus olhos E vejo o céu infinito Que existe em teus olhos Que existe em teus olhos